Sou malvada, é, é, que beijo gostoso, sou malvada Lembrei da noite passada, sou malvada, é, que foda gostosa, sou safada A porra da putaria acabou de começar Parabéns novinha, você tá melhor que o gato Safada, cachorra, bota o pau na, pau na, pau na, pau na, pau Safada, cachorra, então vai, bota o pau na boca Se eu mandar sentar, te senta, se eu mandar descer o teste Se eu mandar chupar, te chupa, parabéns novinha, você tá melhor que o gato Parabéns novinha, você tá melhor que o gato Seu manda senta, tu senta Seu manda desci, tu desce Seu manda chupa, tu chupa Parabéns novinha, você tá melhor que puta Parabéns novinha, você tá melhor que puta Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha DJ 3L Sou malvada, é, é Que beijo gostoso, sou malvada Lembrei da noite passada, sou malvada É, que foda gostosa, só safada Essa porra, essa porra da putaria Acabou de começar Parabéns novinha, você tá melhor que puta Safada, cachorra, bota o pano, 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 pano Parabéns novinha, você tá melhor que puta Seu manda senta, te senta Seu manda desci, tu desce Se eu mandar chupar, te chupa Parabéns novinha, você tá melhor que puta Parabéns novinha, você tá melhor que puta Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Vai Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Vai Acesse já E tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto Original Tchau